Olá pessoal beleza? Então pessoal, vídeo meio diferente aqui, estamos pintando a tábua que a gente colocou da nossa nova carreta Caeta Budine, sete toneladas, estamos pintando a tábua aqui de preto, porque ela tem a sobregrade preta, para combinar a sobregrade dela Estamos pintando essa tábua, para combinar com a carreta né, tem uma tábua ali dentro também, aí ó, que eu vou pintar ela também, só que daí eu vou pintar de vermelho Vou pintar com um spray Fica legal Vamos dar o parafuso aqui Vou pintar esse plano aqui, passar aqui, que deu uma pingada, não é para acontecer isso Aí ó Tá ficando top hein Aí ó Ficando legal Lá de dentro também foi pintado já Aqui é um bicho aqui Lá de dentro também foi pintado Aí agora, tá faltando só esse lado de fora aqui, para me terminar de pintar essa tábua Em breve, em breve, nós vamos estar estranhando a carretona aí Beleza? É só aí né Mas ó Ó pessoal, vou ir pintando aqui, já volto aí com vocês, beleza? Pessoal, ó Ficando chique hein, ó Faltando só uma pontinha ali para acabar Peraí Peraí Galinha atrapalhando tudo Tá faltando essa pontinha aí Para mim acabar Vai ficar legal hein Vai ficar legal hein Acompanha aí que vocês vão ver Aí ó E essa é a nossa carreta aí ó Carreta Budine Sete toneladas Sete toneladas Olha aí Carreta muito bonita Uma mangueira só Boca de lobo Sete toneladas Isso aí Acompanha aí E aí pessoal Tá aí ó Pintou a madeira aí Pintei a madeira aí A tábua Pintam a tábua aí da carreta Pintada agora Agora ficou bonita hein A carreta já é bonita Agora ficou mais bonita Agora Eu vou fechar aqui a lata E eu vou Eu vou pintar de spray agora Pegar um spray vermelho E pintar do lado de dentro Isso aí Vamos levar a lata aí Aí A madeira Ficou pretando bonito hein Vou pegar a tinta vermelha De spray que tá dentro da caminhoneta Isso aí Isso aí Vou pegar aqui Tem uma tinta aqui dentro da caminhoneta Vou tampar Só pra não mostrar a marca da tinta Tá perto da preta aí Que o pai usou Pra poder pintar Algumas partes Da carreta É Subir Não é muito fácil não Falar pra vocês As coisas aqui que o pai tava usando Pra poder Colocar essa tinta aqui Colocar essa tinta aqui Não tá noinho Pra pintar Chegou dentro de um pouco Não vai ser pra cima É muito fácil Não vai ser que... É muito fácil Agora dá pra se Tinta aqui É muito fácil É muito fácil É muito fácil Obrigado.